Calmou, calmou, tá galera? Eu tava no mercado, aí meu celular começa a pipocar. Vazou o trailer de GTA 6, vazou o trailer de GTA 6. E a GTA 6, né? Isso já foi, já tomei na minha cara, né? Vazou, né? Fazer o quê? Todo mundo esperando ali, dia 5, 11 horas da manhã, eu ia fazer uma live com vocês, mas não rolou. Esse vídeo deve estar saindo pra vocês de manhã no dia 6, ou dia 5, hoje é dia 4, então eu tava programado pro dia 5, é porque é de GTA 6. E eu não posso postar porque eu acabei de soltar um vídeo também do patrocinado, galera. Aí o cliente, né? Como eu fui. Então, não poderia postar no dia 4 de qualquer maneira, mas miou a live, né? A live eu devo fazer alguma live da gente ver esse trailer com calma, pegando referências, informações, easter eggs, falando mais, né? Lembrando também das coisas que a gente passou no GTA 5, né? Que eu já tenho que trocar meu totem ali, né? Vou colocar um GTA 6 ali, acho que eu vou pichar aqui, fazer um 6 aqui. Não sei, mano. Chegou o dia, né, senhores? Dá a gente saber o que que virá expectativas, né? Vamos lá. Minha primeira vez assistindo, vai ficar aqui registrado pro futuro, pra posteridade. Expectativas. Ah, cara. Trailer de GTA 5 foi... Era pro Play 3, né? Então, assim, eles já sabiam que ia sair pra nova geração. PC, ele era bem acima do que os gráficos que o jogo lançou. Ele tinha uma animação dos NPCs ali. Era uma coisa de gameplay, a engine, usada, né? No trailer. Mas, não era gameplayzona mesmo, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse trailer. Eu vou comentar, dar uma primeira opinião, minha primeira realmente reação aqui. E aí eu vou fazer, então, a live ou um vídeo depois, frame a frame, sobre tudo isso aqui, tá? Ai, vambora que eu já falei demais, velho. Vambora que eu já falei demais. Meu Deus do céu. Eu tô em Shosky. Deixa eu arrumar minha Facecam. E... 3, 2, 1... Partiu. Tá em 4K. Tá com legenda. Nossa senhora, já tem muita coisa ali. Lucia. Você sabe por que você tá aqui? Bota de sorte, eu acho. Nossa. 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 Se vi... Meu... Ah, não. Muito NPC ali naquela praia, velho. Cê é louco. A baladia. Caraca. As Ilhas das Mansões. Pô, eu vi um chitar ali, hein? Na praia. Ah, 69, né? A marca. Faz. E as redes sociais? Que? Que? Rodando uma live no Insta? Procodilo Mercado? Que isso, velho? É, Florida Crazy Man's. É isso aí. Olha, olha quem voltou. Quem voltou? A única maneira... Eles, né? ...querem atravessar isso... ...é por se juntar juntos. Caraca, mano. ...se uma equipe. Nossa. Nossa, o logo. É, não... Ah, podia ter um nome, mas... É isso. Ficou bonito pra cacete. É, óbvio. 2025, galera. E assim, né? Deixa eu pausar aqui. 2025, galera. Ai, manos. O que que acontece, né? 2025, menina rockstar. Deixa eu voltar aqui no... Nessa delícia. 2025. Galera, o que que comentar sobre isso? Os últimos jogos, né? Eu acho que... Se eu não me engano, Red Dead foi em outubro. GTA Setembro, outubro. Então, assim, não vai rolar antes disso em 2025. Se é que não vão adiar, porque os últimos jogos da Rockstar também foram adiados. Então, tem chão pra caramba. Vamos falar muito sobre isso ainda. Vai ter mais trailers, fotos, gameplay. A Rockstar é meio devagar nisso. Não é que é devagar. É o jeito dela. Mas eu já não acredito mais que esses vazamentos não sejam propositais, tá ligado? Não é possível que um ser humano acordou de manhã e falou assim... Ah, vou meter uma estreia lá no YouTube. Todo mundo sabe que o código fonte do YouTube já é cagado. Hackei um canal de ganais. São hackeados o tempo inteiro, tá ligado? Como que alguém não ia conseguir tirar o vídeo, tá ligado? Extrair o vídeo. Então, assim, é muito juvenil da parte da Rockstar, da Take-Two, da galera ali. Então, eu acho que já passou... Acho que a gente pode concordar que isso aí tá meio de propósito, sabe? Cria mais burburinho, cria mais hype. Já vazou mesmo, vamos vazar mais. Mudaram a modelagem da Lucia. Enfim, pelo menos dela eu percebi que mudaram bastante. Não muito, mas mudaram bem, mudaram bem. Tá enorme o jogo. Eu vi um cheetah ali. Eu não vou voltar nenhum frame aqui. A gente já viu muita coisa. Eu vou fazer um vídeo reagindo frame a frame. Cada imagem que aparecer, a gente vai olhar com detalhes, ver o que dá pra pescar. Vocês sabem que, assim, eu sou um cara que tenho muito a agradecer ao GTA, né? O GTA V, principalmente. A gente fez muito conteúdo aqui. O Zombies foi o grande... Vamos dizer assim, o grande nitro deste canal, do Overman. E eu tenho algumas boas horas de jogo, né? Então, vou pegar algumas coisas aqui. A gente vai dar essa destrinchada. Em breve, a gente deve jogar todos os GTAs em live, fazer conteúdo. E só vai se falar disso até 2025, mano. Brincadeira. Tem muito jogo vindo aí também. Mas, assim, é um momento histórico, galera. Fico triste do vazamento. Queria ter visto isso aqui. Tá ao vivo com vocês. Mas tudo bem. Por que eu vou dividir em dois vídeos? Porque provavelmente vai ter flag nessa música. Então, esse frame a frame, eu não vou escutar a música. E aí vai ter um outro vídeo. Se for vídeo, se for live, o que for. Vai estar no card aí, tá? Se estiver pronto já. Então, clica e assista. Eu vou deixar na descrição também. E aí a gente vai ver tudo do meu ponto de vista. E se vocês quiserem assistir, cola lá. Chegou, senhores! É isso! 2025 tem chão pra caramba. Não sei nem se todos estaremos aqui ainda. Se o mundo ainda não vai ser um meteoro cair aí. Nunca se sabe. Mas esse dia chegou, né? Sabemos que tá chegando mais um momento de uma... De um fato que vai mudar o mundo do entretenimento de novo. A Rockstar. Vocês viram? Que lindo tá isso aí, cara. Tá gigantesco. É. Vamos ver. Vamos ver. Vamos olhar com calma, tá bom? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Vou ficando por aqui. Até mais!